Em 2012, processo 48.539.2012.64, recurso administrativo interposto pela empresa CELG, geração e transmissão S.A., em face do auto de fração nº 97.2012, S.F.E., que aplicou a penalidade de multa em decorrência do descumprimento das disposições regulamentares estabelecidas nos artigos 32 e 33 da Resolução Normativa 270 de 2007, relativas ao nível de qualidade dos serviços de energia elétrica e a não prestação do serviço público de transmissão, respectivamente, no ciclo 2010-2011. Diretor relata o doutor Edvaldo Santana. Bom, em 20 de outubro de 2012, a CELG-GT foi notificada para se manifestar sobre o relatório de fiscalização que descrevia duas constatações em monoconformidade, que era a superação dos limites de qualidade, período de 6 de 10 a 5 de 11. Após a manifestação da empresa, a S.F.E. manteve a auto de inflação e aplicava uma multa de pouco mais de R$ 18 mil. A empresa apresentou o recurso em 28 de 6, negando a transgressão e contestando a base de cálculo da multa. Em 28, a S.F.E. analisou o pedido de recontração e manteve a decisão. O processo foi anuído em 3 de 9, 10 de 9, solicitou a manifestação da Procuradoria, que se manifestou pelo parecer 512 de 19 de 9. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria reitera o parecer 512 de 2012, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso. A CELG, em sua manifestação, se limitou a contestar o procedimento utilizado pela S.F.E. para calcular a multa. Em resumo, a CELG-GIT entendia que a multa deveria ter como base apenas a receita anual da transmissora, em lugar do faturamento total da CELG-GIT. Só que a multa aplicada corresponde a 0,0289, ou seja, bem inferior ao máximo permitido do Grupo 4, que é 2%. Mesmo considerando o valor da transmissora, ainda assim, a multa seria adequada. E acho que não seria razoável, por uma transgressão com não cumprir o limite de qualidade, uma multa ainda menor do que R$ 18 mil. Diante do exposto, que consta do processo aí listado, voto por conhecer e não mede negar o aprovimento do recurso depois pela CELG-Geração e transmissão, mantendo na íntegra o AI 97, com multa no valor de R$ 18 mil, R$ 367,66, que deve ser atualizado no termo da legislação vigente. É o voto. Ok. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A ditadura decidiu por conhecer no merengar o aprovimento, depois de deposto para a CELG-GT, mantendo na íntegra a difaração 97-2012 da S.F.E., com multa valor de R$ 18 mil, R$ 37,66.